Salve, salve galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex pra mais um vídeo. Tamo com essa carretinha diferenciada galera, ó. Ela é um eixo, porém ela tem quatro rodas, né? Quem olha na lateral pensa que é uma carretinha trucada, mas é uma carretinha com apenas um eixo, ó. Um eixo. Entendeu? Tem o estirante ali. É uma carretinha diferenciada, é uma carretinha que carrega uma lancha bem pesada, ó assim. Ó o tamanho da bicha. Tá vendo? Ó, ó o lado de cá. Bem diferente, né? O motivo dela ter vindo aqui é por essa folga. Tá com uma folga bem grande, ó. Tô mostrando pra vocês só que é uma coisa diferente. Vem um c2 aqui, por favor, só pra ajudar a tirar essa peça aqui. Aham, tira a força, bora a gente mostrar o esquema aqui. Ó, é tipo um... Um pino, né? É tipo um pino. Daí encaixa a bucha, né? Que é essa bucha. Que trabalha aqui. E daí vem essa arruela com essa polga. Entendeu? Bem diferente. Bem diferente. Mas era uma curiosidade mesmo, queria mostrar pra vocês. E pra quem for inscrito no canal aí, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Esse tipo de curiosidade eu vou mostrando pra vocês aí. E vou deixar também o link da rifa aí no... Na descrição desse vídeo. Uma folga. Vou deixar o link da rifa na descrição do vídeo aí. Uma rifa de uma carretinha de 1,80 por 1,20, entendeu? Vão ser apenas 100 números a 50 reais cada. A rifa vai ser sorteada apenas depois que acabar o último número dos 100 números. Não faltar nenhum número. Daí sim vai correr o sorteio, tá ok? Muita gente tá me chamando e perguntando a data do sorteio. Não tem data... Não tem data definida. Porque ainda não foi vendido todos os números. Tá ok? Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, por favor, entrar em contato. Escolher o número. E vai estar participando da rifa. Mais informações. Entre no grupo. E pergunta lá que eu vou tentar estar respondendo todo mundo. Tá ok? Valeu. Um abraço a todos aí. Vamos ver o que nós resolvemos tirar essa folga aqui.